Beleza galera, se não se inscreve, mano, tá gravando esse carneiro aqui, tem muitas possibilidades desse item tá sendo de graça e não tá sendo de graça Porque tem pouca coisa sendo divulgada sobre ele, não tem horário, não tem a data que pode tá lançando hoje Mas ele não tem horário pra tá lançando, não tem estoque de dinheiro, não tem nada, beleza? Só tô gravando pra adiantar mesmo, então qual coisa se esse vídeo sair do nada assim, sem ser 10 minutos antes Significa que eu fiquei sabendo de última hora, mas vai te sair de graça aí, beleza? Link dentro da descrição, deixa eu só tá vendo como é que ele fica no avatarzinho aqui, ó, vamos tá tirando E aqui ó mano, é, um chapazinho de carneiro aqui, deixa eu ver de costa aqui É mano, é bonitinho, dá pra pegar ele, dá pra pegar Fora que se ele lançar vai tá sendo limited e de graça, beleza? Se eu postar um vídeo, hein mano, se eu não postar é porque não é Mas isso aí, fiquem teus com Deus, até o próximo vídeo e tchau